e sabemos que a rotina o cansaço estresse e problemas no trabalho acabam prejudicando e desmotivando a relação afetiva entre o casal no dia a dia mas se você já me acompanha aqui no canal sabe que podemos contar com a medicina natural para darmos uma animadinha na vida 2 não é mesmo e hoje você vai aprender mais uma receita caseira que possui entre os seus benefícios o poder afrodisíaco natural tenho certeza de que você vai adorar olá amigos tudo bem sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do natural tv e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito aqui no canal eu te convido a se inscrever aqui no natural tv e ativar o sininho para que assim você seja sempre avisado de todos os vídeos novos e não perder nadinha você já ouviu falar do cipó cravo o cipó cravo é uma espécie arbustiva da flora brasileira que recebeu esse nome porque o seu aroma é muito semelhante ao aroma do cravo ele possui propriedades que ajudam a aliviar a azia os gases e até mesmo os sintomas da gastrite atuando como um analgésico além disso ele também é bem famoso pelo seu efeito estimulante e afrodisíaco em homens e mulheres então vamos aprender a preparar o chá e aproveitar desses excelentes benefícios anote os ingredientes você vai precisar de duas colheres de sopa de cipó cravo você encontra facilmente em lojas de produtos naturais e um litro de água é só você colocar a água em uma panela e levar ao fogo para ferver assim que começar a ferver acrescente o cipó cravo e deixe ferver por mais dez minutos após esse tempo desligue o fogo e tampe a panela agora é só deixar amornar aproximadamente uns 15 minutos com o chá beba de duas a três xícaras desse chá por dia o que acharam pessoal muito bom não é mesmo se você gostou deixa aqui neste vídeo seu joinha e compartilhe com os seus amigos mas esta incrível novidade afinal todos nós merecemos uma melhor qualidade nos nossos relacionamentos não é mesmo agradeço demais pela sua companhia e pelo seu carinho e se você sempre me acompanha e gosta de nossos vídeos deixe aqui nos comentários um e-mail de uma flor assim eu saberei que você me acompanha e que gosta de nossos vídeos e poderei trazer mais informações como essa para todos vocês fiquem todos com deus um grande abraço e até o próximo vídeo e aí